Opa, e aí meus chapagas, tudo beleza com vocês? Aqui é o Esu e estamos de volta com a nossa série de Wide Arms 2. O lance é o seguinte galera, vamos enfrentar finalmente o Cooper Belt no Trapeze Redradron, sei lá como é que é o nome. Mas enfim, antes de mais nada eu quero avisar pra vocês que o Tim, ele tava com o Guardião equipado, Dandairan, e eu já aprendi a habilidade correspondente a dele. Mas eu passei o Guardião que ele tava equipado pra Lyuca, beleza? Só pra avisar vocês, vamos lá. Finalmente. A sua reação contém padrões com alguns ruídos estranhos. Aparentemente você entrou em contato com o Trapezo Redron. Acho que é mais fácil você dividir as duas palavras em... né, dividir essa palavra em duas. Trapezo Redron, fica mais fácil. O Trapezo Redron está conectado com os Live Reflectors e serve como uma prisão. Isso deve manter o poderoso Cooper Belt prender, né, no caso. Então, isso foi construído para ser incrivelmente forte. Assim que você tiver... não. Então você só tem uma chance para chegar a Cooper Belt. O Cooper Belt é um universo paralelo. É como se fosse uma entidade gigante, viva, né, uma entidade viva gigante, melhor dizendo. Ao aniquilar Cooper Belt, o citrão de Cooper, você poderá escapar pelo campo de força. O fracasso não é uma opção, você deve se preparar cuidadosamente para essa missão. Isso é tudo. Tá, vamos entrar então. Olha, essa é a dungeon mais complicada desse jogo, porque ela é um labirinto de... Sei lá, vai e volta e eu não sei para onde eu tenho que ir. Eu nunca soube e eu acho que eu nunca vou saber. Eu tenho um mapa aqui do meu lado, mas o mapa ele está... Ele está me deixando mais confuso ainda. Então vamos fazer o seguinte. Bora ver, né, o que eu posso fazer. Deixa eu ver. O mapa ele me leva para certas áreas. Deixa eu ver. Eu acho que eu posso vir por aqui. Cada vez que eu passo por esse local, ele vai liberando algumas fontes. E... Eu preciso fazer isso para conseguir algumas outras coisas. Deixa eu ver. Eu estou meio... Eu estou com medo. Eu estou com muito medo, velho. Tá, eu estou olhando aqui no mapa para onde eu tenho que ir mais ou menos. Tá, vamos liberar essa área aqui também. É só pisar aqui. Tá. Na área D, para onde eu vou? Eu não sei. Até que eu não sei. Tá, vamos fazer o seguinte. Área E. Eu acho que na área E... Eu posso chegar... Infelizmente eu não posso colocar o mapa para vocês aí, porque... Eu acho que vocês não iriam entender, porque eu mesmo não estou entendendo. Tá, eu vou só seguindo. Eu vou andando devagarzinho. Eventualmente eu consigo encontrar alguma coisa. Tá. Deixa eu pensar. O que tem para cá? Tá, tem outro caminho que eu estou liberando. Vamos liberando esses caminhos aqui. Tranquilamente. Sem nenhum problema. Para cá, talvez? Tá, vamos lá. Tá, eu estou na área amarela. E eu parei... Tá, eu estou aqui mais ou menos. Beleza. Eu posso voltar para a área vermelha para cá. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso ir para a área... F? Tá, mas aqui não abriu caminho para mim. Então eu vou entrar por aqui. Eu preciso abrir mais caminhos. Esse é o lance. Então bora lá. Vamos simplesmente entrar nos caminhos até eu encontrar o que eu quero. Não é para cair não, pô. Aí, deu combate. Deu combate, mano. Tá, eu fui surpreendido pelos inimigos. Esse inimigo aqui... Gás de autonave. Ah, não faz isso, cara. Tá, é inimigo que está se repetindo aqui. Eu vou acelerar, galera. E aqui tem inimigos que se repetem. Bora lá. E esses dois que ficaram... Dormindo aí. Porque eu preciso acelerar o combate. Pike Kick, olha. Eu já posso usar Pike Kick de começo. Isso é muito bom. Eu sempre usei magia de cura, mas tudo bem. Tá, gelo não funciona muito bem. E flame. Vamos lá. Esse bom título... Oh, oh. Tem alguém que está... Enverenado aí. Tá, beleza. Mas essa área é muito complicada. Vamos lá. Para onde eu fui parado? Em outra área vermelha. Ou seja, basicamente no mesmo local. Não, não, não. Aqui é um pouco diferente. É o mesmo local, só que... Uma plataforma diferente. Bora lá. Vem pra cá. Mas vem pra cá, hein. Área azul. Aê. Qual caminho eu devo pegar? Tá. Parece que eu não fui por ali ainda. Ó, não me usem como guia aqui, hein. Pelo amor de Deus. Porque eu não sei o que eu estou fazendo, não. Sinceramente, eu não sei o que eu estou fazendo. Ok. Beleza, bora pra cá. Área vermelha. Ok. Estou liberando o caminho aqui, hein. Liberando o caminho? Eu não sei se eu estou fazendo zero daí. Bora lá. Tá, vem pra cá. Cancela as lutas. Eu não preciso pegar combate aqui, pessoal. Sinceramente, essa dungeon é complicada o suficiente pra ter combate. Complicada o suficiente pra ter combate. Exatamente, né. Aê, mano. Eu não consigo entrar ali. Tá aí, aqui. Tá, voltei pra área azul. Não, aqui eu já vim, já. Eu tenho que evitar esses caminhos que eu já entrei. O problema é... Como é que eu vou saber de onde eu fui ou não? Porque é tão complexo. Ah, liberou o caminho pra cima agora. Bora pra lá. Hum, área roxa. Essa é uma área nova. Save point, já? Pera. Tá bom, né? Vambora lá. Eu cheguei na tal área G. Aqui do meu... Do meu mapa. Só que eu não sei onde eu tô. G1? Tá. Eu tenho que ir até uma área K. Mas quando que eu chego nessa área K? Ou da área J ou da área H. Se eu for direto, tem uma área J aqui. Uma área H aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá, é a área cinza. No caso. Eu não... Eu não sei dizer. Tá, qual é a área que eu tenho que chegar? A área K, né? Tá, tem um J aqui perto. Vamos ver se eu consegui desbloquear ela. Vamos pra lá. Sim, eu tô seguindo o mapa, porque senão eu não... Vou ficar aqui a vida inteira. Eu fui surpreendido. Pelos mesmos bichinhos. Tá. Bora lá. Bora lá, garela. Garela, é aí. Vamos lá. Brad, ataca. Cannon também, ataca. E acelera, vai. Não tô nem aí. Esses inimigos são... São, olha. Já apareceram antes, já. Eu lembro muito bem desses bichinhos. Eles já apareceram. Tá, alguém ficou envenenado aqui. Eu acho que foi o tio, né? Vamos ver. Tá, eu já me perdi no mapa. Ah, eita. A área J é pra cá. Área J? É. Vamos lá, vamos lá. É a área marrom, né? Tá, deixa eu pensar. Vou ter que ir pra área I8. É isso? Tá, tem um caminho ali que eu não posso ir. Tem um local que me volta pra área C. Eu não quero ir. Não sei. Vem pra cá. Aqui eu vou voltar pra área H. Pá. Aqui eu vou liberando o caminho. Vai liberando o caminho até eu conseguir me localizar melhor. E mesmo olhando o mapa, muita coisa pra mim ainda não faz sentido. Tá aqui a área J, né? É o que que tinha pra cá. Tá, aqui libera um caminho. Então vai liberando. Vai liberando o caminho. Aê. Área I, né? E também a área branca. Bora pra lá. Eu tô falando de coisas que eu acho que vocês nem sabem, né? Porque eu tô olhando o mapa. Eu não sei se eu vou colocar aí na descrição. Talvez eu coloque, eu não sei. Mas... Me cobrem aí nos comentários. Caiu o posto pra vocês. Porque senão eu vou esquecer. Tá, área I. Branca. Eu preciso procurar a área J. Não, a área K. Ligando pra área 2. Não, a área K vem pra cá, né? Vamos ver. K1. Não, não é aqui. Acabei voltando. Eu não consigo voltar por aqui? Não, eu não consigo. Tá. Já que eu não sei onde tá. Eu não sei se esse aqui é branco ou se é verde. Se é que é branco. É a área I, né? Tá, então volta pela área K. Não tem problema não. Não, não é. Aqui não é a área branca. Aqui é a área cinza. Tá, então. A área branca é pra cá. Aí. Tá, voltei lá naquela área. Sabe, sei lá, onde eu me meti aqui, né? Tá. E o que que tem pra cá? Deixa eu pensar, galera. Talvez aqui? Aqui é J6. Área J. Marrom. Aqui tem um local pra eu cair. Ah, olha. Aí eu vou pra área I8 e daí eu posso seguir em diante, né? Área I8. Porque sem esse mapa aqui eu nem ia conseguir completar essa dungeon rapidamente não, né? Olha. Bora lá. Tá. É só seguir reto que eu tô no final. Essa é a área K. Beleza. Então aqui é a ponta de onde o Cooper Belt está sendo mantido na prisão de mana. A pseudo-forma de vida. O invasor do universo paralelo invasor. Cooper Belt. O cinturão de Cooper. Eu estou imaginando isso? Isso não tá expandido, não é? É quase como se alguma coisa estivesse rachando de um ovo. Chocando, desculpa. Opa! Está... Está chocando. É a larva do universo paralelo invasor. Vamos enfrentar a forma física, né? Que a gente meio que forçou ele a existir. Como se fosse um ser vivo e não um universo. Um universo que vira uma forma de vida. Muito interessante esse conceito. Ah, eu lembro dessa... Dessa música. Está larva e boca. Eu não lembro a fraqueza do Cooper Belt, mas tudo bem. Acesso? É, com certeza eu quero acessar o Lord Blazer aqui. E vamos acumular FP. Cannon. Pike Kick. A gente aproveita para conseguir aí... Tentar desbloquear algumas habilidades da Cannon, né? Vamos ver se eu consigo. Arken Seal. Ah, não! Deu ruim. Muito ruim. Tá, vamos tirar o Ashley. Pera. Deixa a Luke aqui. E a Marivel. Por enquanto. Vou precisar da Marivel. Ela tem status lock, certo? Para impedir que tenha mudança de atributos. Bora lá. Status lock em você mesma. Brad não pode... Fazer muita coisa. A não ser... Sei lá. Lutar. Lyuca. Não, Brad. Faz o seguinte. Utiliza War. Respeat em você mesma. E a Lyuca vai acumular FP. Preciso de FP. Ae. Cura tudo de uma vez. Status lock. Tá, beleza. Isso não vai durar para sempre, mas... Já é um adianto. Tá, falhou nela porque está com status lock. E o Brad, coitado. Ele tomou de novo. Vamos lá. Status lock. Lyuca. A Lyuca tá com... Restore, né? Restore cura tudo. Todos os status anormais. Beleza. Habilidade... Bind. Tá, ele quer me deixar com... Silence, né? Tá, não aconteceu. Tá, eu equipei na... Na Marivel a... Como é que é o nome? Agora eu não lembro. O colar que aumenta a HP depois de cada turno, né? O colar que aumenta a HP depois de cada turno, né? Bora lá, Lyuca. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Eu não sei. Vamos acumular um pouquinho mais de FP, Kalilk, então. Não, melhor. Mystic. Big Berry. Vamos curar a equipe. Porque eu não sei do que esse bicho é capaz. Quer dizer, eu não lembro, né? Tá, curou uma boa quantidade. Tá, status lock. Beleza. Agora eu vou tirar a Lyuca. E vou trazer o Ashley de volta. Eu preciso de todo o poder de fogo que eu conseguir. Tá, o Ashley ainda tá meio doente ali. Marivel! Deixa eu ver o que eu posso usar. Eu tenho que pensar muito bem. Ah, eu não sei o que eu vou fazer. Life drag. Ice guard. Olha só. Não, eu não vou utilizar isso aqui, não. Deixa eu ver. Ah, eu não pensei muito bem, mas... Tem uma técnica aqui? Pera aí. Wind elemental. A porte. Bora lá. Brad, ataca. E Ashley. Usa... Algo pra se curar aí, disso aí. Qual é o nome disso? Forgetfulness? Não. Downhertered. Bora lá. Tá. Vou ter que pensar bem no que eu vou fazer aqui. Se eu soubesse que eu soubesse que o Ashley agir primeiro, eu teria mandado a Marivel usar status luck nele. Tá, tecnicamente eu posso, mas... Bora lá, status luck. Ele tá lá embaixo. Ashley. Brad. Boost. Vamos usar pela primeira vez a Railgun no Boost, galera. A boca. E o Ashley só ataca. A gente vai acessar o poder do Lord Blazer. Vai se transformar em Ignite Blazer. Railgun no Boost. Boom. 7 mil de dano. Ok, tá bom. Tô aceitando. Beleza. Agora todo mundo com status luck. Isso significa que ninguém vai ficar dodói aqui. Tá. Agora tá na hora de eu chamar o Tim e curar a equipe. Não, pera. Pra deixar ele curando, né? Vamos lá. Ataca a larva. E continua atacando, acumulando esse T. Bora lá. Contra-ataque. Beleza. Aí ele já fica com condição green. Beleza. Fica muito mais fácil. Diga Crusher. Tá. Acesso. Negado. Claro que não. Ha. Arken Seal. Ha. Pode mandar. Ih, o Tim vai ficar dodói. Tem problema não. Aliás, eu vou tirar o Tim. Deixa a Marivel, vai. Eu achando que eu não ia usar ela. Ela acabou sendo muito útil pra mim. Bora lá. Iceguard. Tipo 3, armadura pesada. Brad. Só ataca. E Ashley vai acumulando FP. Pra gente usar a Gun Blazer ou o Medi-Lucid. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Iceguard. Vamos lá. Vamos lá. Ele tá bem mais cartunesco em relação ao primeiro Wild Arms, né? Vai fazer o quê? É coisa da Marivel. Ah, só isso? Nossa, mano. Não deu nem tempo de eu usar o Lord Blazer. Que pena. Foi muito fácil. Consegui uma Gamer ou o Coin. Ok. Nós vencemos. O nosso ataque parece ter tido um efeito na pseudo-forma de vida. O universo paralelo... O invasor, universo paralelo. Sei lá. O centro de equipe era uma sessão que se quebrou do corpo principal, certo? E se nós destruímos apenas uma pequena sessão dele? O que nós realmente precisamos destruir ainda está lá fora. Irving, a missão foi um fracasso. Parece que... Igual você nos avisou. O centro de equipe soltou uma parte de si mesmo, antes do núcleo ser selado. Você quer dizer que o que acabamos de lutar era apenas a cauda do lagarto? Sim. De qualquer forma, volte para Valéria Chateau. O trapezor redron irá se autodestruir em qualquer minuto. Então, só destruímos uma pequena parte do universo paralelo. O que é uma pena. Nós eliminamos uma pequena parte dele, mas o Cooper Belt ainda está forte. O céu de Figaia ainda está na escuridão. E o coração das pessoas, igualmente, estão a ser. O nosso plano contra a Cooper Belt. O trapezadão serviu para alguma coisa? Nós falhamos, então? Eu acho que a arma se perdeu dessa vez. Mas mesmo se formos derrotados nessa batalha, nós ainda temos essa guerra. Mesmo se nessa escuridão, nós seremos capazes de ver uma coisa crítica. Sim, nós descobrimos um jeito de trancar o Cooper Belt. Tratar o mundo como um espírito e trancar ele num corpo pode ser efetivo. Nesse caso, nós não... Por que não tentamos selar ele mais uma vez? Se pudermos trancar uma massa crítica do Cooper Belt no trapezor redron, nós poderíamos fazer melhor dessa vez. Infelizmente, nós usamos toda a mana acumulada nos Ray Points. Já que o Pilar apareceu... A pequena luz do mundo que nós vimos está desaparecendo. Uma grande quantidade de mana deve ter sido consumida de Phil Gaia. Levará centenas de anos antes que a mana... Antes que a mana seja acumulada no Ray Point novamente. E até isso chegar... O mundo já será devorado. Não temos outras ideias para usar? Deve haver alguma coisa. Tem que haver alguma coisa. Se não tentarmos algo, tudo vivendo em Phil Gaia será... Algumas vezes é melhor ir devagar do que rapidamente. Ou mais um erro e poderá ser fatal. Mas... Nesse momento eu estou mais preocupado com sua saúde. Vocês todos devem estar muito cansados agora. E eu não posso ignorar isso. Hoje eu gostaria que vocês descansassem. Tudo vai ficar bem, certo? Nós ainda podemos salvar Phil Gaia. Não podemos? Deve haver algum outro jeito. E você tem que encontrar. Tem sempre um último... Uma última cartada que deve ser jogada. E eu sou o comandante. E eu digo que vocês devem descansar para a nossa próxima ação. Sim, senhor. É possível destruir um mundo selando ele em um Vessel. Quer dizer, num corpo. Num recipiente, né? Vessel é mais um recipiente do que um corpo. Exatamente. Eu tenho certeza de que é o único jeito de derrotar Cooper Belt. Mas... A mana dos Ray Points está toda esgotada. Usou... Ahn... E usando mais disso... É... Não sei o que, não sei o que lá. É. Usando a prisão de mana... O Trapezo Redron mataria o nosso planeta. Essa carta já foi jogada. Nesse caso, como podemos atrair Cooper Belt em um corpo sem o Trapezo Redron? É isso. Nós devemos preparar um recipiente além do Trapezo Redron. Nós devemos usar Ashlyn Winchester. Ele será o nosso as medidas drásticas. Ih, esse cara tá pensando... Oh, rapá. Um ancestral de Anastasia trancou o Lorde Blazer. A chama do desastre. Tal ser gigante estava controlado... Ahn... Por uma pessoa, né? Entretanto, o Cooper Belt deve ser capaz de ser... Ahn... Como é que eu posso dizer? É... Guardada... Num corpo humano. No caso, dentro de um recipiente humano. Mas um recipiente humano já contém um espírito. Dois seres compartilhando um... Um corpo, um recipiente como Ashlyn... É pedir por um milagre. Um milagre. Precisamos de um milagre. O sangue de Valéria que corre em minhas veias. Do herói que... Aprisionou o Lorde Blazer. Eu não vou esperar por um milagre. Milagres... Ahn... Só valem a pena... Quando você faz... Você mesmo. Ok. Irmão mais velho. Você me chamou? Irmãozão, né? Assim tão tarde da noite... Mano, o que vai acontecer aqui é muito sério, gente. Tô logo avisando vocês. É isso mesmo, Altaessa. Nós precisamos de uma capacidade... É... Para... Compatível para... Trancar... Não. É compatível com o Trapesarradron. Nós precisamos de um vassalo. Grande o bastante para trancar... O invasor do paralelo... Do universo paralelo. Invocação demoníaca. Invocação demoníaca? Isso faz parte da magia negra que você... Pesquisava antigamente? Magia negra não é proibida para os humanos usarem? Irmão mais velho, você não quer dizer... Eu preciso de alguma coisa... Ahn... Larga e profundo bastante... Para guardar um mundo. E a única escolha é... Um... Recipiente humano. Por favor, compreenda, Altaessa. Nós devemos confiar tudo no sangue Valéria. Porque nós somos os descendentes do herói. Irmãzinha. Eu preciso de você não como... A sua de médias. Mas como a Madonna da Destruição. Irmãozão. Eu preciso de você. Você e a família. O sangue da família fluindo dentro de você. Eu serei capaz de lutar ao seu lado, irmãozão. Poderei estar ao seu lado sempre. A partir de agora, sempre juntos. Eu quero que você... Compartilhe dos meus pecados comigo, Altaessa. Eu nunca me senti mais próximo do meu irmão do que hoje à noite. E essa é a coisa... É a coisa mais esquisita. Das coisas mais esquisitas que eu vi na vida. Essa está em sexto lugar. Vocês entenderam o que aconteceu aqui, né pessoal? Eu não posso dizer o que aconteceu. E o Irving, ele está começando a pensar de uma maneira muito estranha, pessoal. Eu não sei se vocês perceberam. Bom dia, pessoal. Eu espero que vocês descansaram bem para a nossa próxima missão. Eu acho que nós descobriremos uma solução. Monstros estão aparecendo na terra ao leste de Halmetz. Através da... Da ilhazinha. Eu quero que a Armes vá lá e investigue. E imediatamente essa causa. Espera um segundo. Por que isso agora? E o que faremos a respeito de Cooper Belt? A Armes deve responder a tudo. Grande ou pequeno? Isso é verdade, mas... Eu estou dependendo de você, pessoal. Movam-se. Tomem cuidado, pessoal. Galera, mano. O que está acontecendo aqui é muito pesado. Pesado. Logo resolverei tudo. Logo nós salvaremos o mundo. É, bom. É isso aí. Enfim. Terminamos por aqui, pessoal. E a gente pode sair, finalmente, dessa Valéria Chateau aqui. Vamos lá. Primeiro andar. Perdão. E sim. Eu falei no começo do jogo, né? Que esse jogo ia abordar uns temas bizarros e estranhos. Tais como homossexualidade. Assim, não é bizarro, né? Mas pra época, era um tema mais pesado. Hoje é mais aceito, né? Aí, no caso de incesto e esse tipo de coisa, é meio complicado. Vocês compreendem o que o Irving está pensando? Bom, a gente vai descobrir em breve. Mas, enfim. Vamos voltar pra Cidade Mária, nossa base de operações, e ver o que eu posso fazer aqui. Yeah. Vamos lá. Vamos na loja de PSS Skills. Tá, ninguém tem pontos o suficiente pra poder investir em habilidades. Arms? Bom, eu tenho recargas pra fazer. E Upgrades? Eu vou fazer algum? Vamos ver. Ah, acho que por enquanto não, galera. Por enquanto, não tenho nenhum upgrade pra poder fazer. Então, bom. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu não sei se eu tenho algum crash. Pra colocar magia, eu tenho três. Então, eu faço isso no próximo vídeo. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. E até mais, galera. Falou e fui!